Música Fecha os olhos e imagine o céu e o mar Depois pinte uma conchinha alegre a se arrastar Põe um macaquinho em seu caminho Bons amigos vão ficar Ele chama-se E-Meu E tem doente o coração Quer ser feliz sem felicidade Com a amiguinha na prisão O macaquinho enfim aprendeu Que o egoísmo pode prejudicar Jogou de volta a conchinha nas águas Como é bom poder amar Como é bom poder amar Como é bom poder amar Como é bom Como é bom poder amar Como é bom poder amar